Pulseman é um jogo de ação plataforma desenvolvido pela Game Freak, distribuído pela SEGA exclusivamente para seu console somente no Japão. Em meados de 1994 e no ano seguinte nos Estados Unidos, através do serviço SEGA Channel, pioneiro online via satélite, a primeira vista Pulseman lembra Mega Man por conta da sua aparência, mas as semelhanças terminam por aí. A história começa quando o renomado cientista Dr. Yoshiyama conseguiu criar uma inteligência artificial feminina dotada de consciência e sentimentos, a qual chamada de C-Life. Porém, o cientista apaixonado por sua criação, resolveu ficar com ela, digitalizando e transferindo a si mesmo para dentro de um computador central, onde ele e sua amada, bem, vocês sabem, a união dos dois culmina no nascimento de Pulseman, um ciber-humano capaz de sobreviver no mundo material. A má notícia é que Dr. Yoshiyama passou o tempo demais dentro do mundo virtual e sua mente foi corrompida e transformada, retornando ao mundo real como o terrível Dr. Aroyama, que forma uma gangue de ciber-terroristas espalhados por todo o mundo. O protagonista, Pulseman, é um adolescente capaz de manipular a eletricidade, lançando descargas poderosas com suas mãos e convertendo a si mesmo de energia pura. Pulseman se vê obrigado a deter seu próprio pai e seu pano maligno. O personagem conta com dois ataques corpo a corpo, que são um pouco eletrificado, uma espécie de chute rasteiro, ambos muito úteis para destruir os inimigos e alguns objetos no cenário. Conta também com um ataque de longa distância, o qual precisa acumular energia através do movimento, e conseguindo um simples ato de correr certa distância, por exemplo, acionando com um botão de soco, ele também pode transformar-se em uma espécie de bola eletrificada, capaz de recochetear em superfícies, e semelhante a uma bola de pinball, um movimento bastante útil para chegar às áreas mais altas das fases, e destruir os objetivos e os inimigos. E por último, trafegar por linhas elétricas, para chegar aos pontos do cenário. No geral, o jogo consiste em destruir os inimigos, enquanto você atravessa as fases, podendo achar um item aqui e ali, ou um life-up, ou seja, itens de restauração de vida, não tendo nenhum incentivo à exploração, mesmo que alguns destes itens estejam em lugares escondidos. Outro fator negativo de Pulseman são seus componentes, nenhum deles faz jus ao personagem. Pela história que se serve como base do jogo, esperamos que seus inimigos fossem mais humanoides, membros de gangue, ou perigosos cheios de arma, mas o que vemos são robozinhos sem muita criatividade, e alguns parecidos com chips. Faltou criatividade da Game Freak nesse ponto. Em contrapartida, os cenários são variados, e os desafios, na maioria das vezes, é ele que te mata de vez dos inimigos. O ponto forte de Pulseman é sem dúvida seu fantástico visual. O jogo conta com gráficos muito bem trabalhados, começar pela sua aparência do personagem principal, que traz uma armadura vermelha, que lembra muitas formas conhecidas como a armadura de Mega Man, mas que não chega a ser uma cópia. Os cenários são igualmente bem caprichados, e vão desde ambientes urbanos, passando por florestas e desertos, até mundos psicodélicos do cyberspaço. Visualmente, Pulseman é um primor para os olhos, os detalhes dos sprites das fases são muito bem trabalhados, e é possível notar alguns efeitos bem bacanas, como da distorção dos cenários ao fundo da Índia, arrisco em dizer que Pulseman é um dos jogos que melhor aproveitou o hardware do Mega Drive. A trilha sonora de Pulseman é bastante agitada, com composições que se encaixam bem no ritmo rápido do jogo, e algumas são até dignas de admiração, mas a maioria soa bastante repetitiva, e pode te encher ou enjoar bastante rápido o jogador mais cedo ou mais tarde. Os sons dos cenários, assim como os dos oponentes do próprio protagonista, são decentes, e fazem bem o papel. Já a jogabilidade, se assemelha aos outros jogos de plataforma dos anos 90. Você pode ir para frente, para trás, carregar o poder de eletricidade, pode destruir os inimigos. O objetivo é superar os obstáculos, chegar até o final das fases, e derrotar os chefes. Diferente, Pulseman tem a capacidade de transformar em uma bola de energia, como dito anteriormente. E em linha reta, em qualquer direção, ele destrói todos os inimigos pela frente. Outro ponto em comum perante os jogos da época, são os temas das fases, que apesar de não serem excluídos de Pulseman, se diferenciam da maioria dos jogos, de explorar temas contemporâneos, como cidades, estúdios de TV, e etc. A tecnologia moderna, se faz presente em praticamente todos os cenários. Também chama atenção, a trilha sonora, que é bem variada, e combina com a proposta do jogo. Praticamente todas as músicas, são bem animadas, e mantém o clima de ação frenética do game. Destaque também, vai para as vozes digitalizadas do Mega, que dão um charme ao título. Há alguns bugs, e mudanças bruscas no nível de dificuldade, entre uma ou outra fase, que afasta o game de ser perfeito, com momentos mais frustrantes, não intencionais. Fruto de inexperiência da equipe, Pulseman é um daqueles relíquias, que infelizmente ficaram, na exclusividade no Japão, por muito tempo, mas graças à emulação, muita gente conheceu diversas pérolas, escondidas dos games. E às vezes me pergunto, por que a SEGA nunca lançou esse jogo, no mercado americano, já que as vozes estavam em inglês, e o único trabalho seria a tradução dos textos, que não são muitos. Pulseman é um jogo decente, com história inocente, e superficial, que apenas serve para justificar a aventura, e não se esforça muito em escupir os seus personagens. Apesar de não oferecer inimigos, que garantam desafios, com exceção dos chefes, o jogo é divertido, e com certeza, é uma boa pedida para você, ou para aqueles que gostam de jogos de plataforma. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem muita gente que está assistindo os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera, bora clicar em se inscrever, e apertar o sininho das notificações, para receber todos os vídeos do canal. Valeu, falou, até a próxima, fui! E aí